Já são mais de 50 mil unidades comercializadas em todo o estado de São Paulo, realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias, sendo 1.982 casas já entregues em barretos pela Pacaembo Construtora. E agora temos a satisfação em anunciar mais um empreendimento na cidade. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Barretos e a Caixa Econômica Federal, anunciamos mais um lançamento que beneficiará aqueles que sonham com a casa própria. O residencial Vida Nova Barretos 5. Em uma área total de 316.905 metros quadrados, o empreendimento também terá localização privilegiada na zona norte da cidade, próximo a supermercado, pronto-socorro, posto de combustível e ao Jockey Club Barretos. O acesso urbano será via Avenida SF1, ou Corredor da Prata, que interliga a Avenida Aristides José Anastácio e dá acesso à principal avenida do empreendimento, a Marcolino Borges. Com o conceito urbanístico de bairro planejado, contemplará áreas para comércios e serviços, espaços comuns para lazer e integração com áreas verdes, como forma de oferecer maior qualidade de vida aos moradores. O local de implantação do empreendimento será dotado de total infraestrutura, com rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, galeria de águas pluviais, asfalto, guias, sarjetas, paisagismo, passeio público, rede de energia elétrica, iluminação pública e acessibilidade, atendendo à norma ABNT 9050. Com um investimento de mais de R$ 52 milhões, o novo bairro possuirá 432 casas destinadas às famílias com renda mensal familiar, a partir de R$ 1.500. O valor do imóvel será a partir de R$ 121.990, com parcelas a partir de R$ 450, subsídio de até R$ 31.665, possibilidade de zero de entrada, financiamento em até 360 meses e utilizar recursos do FGTS. Cada terreno do residencial terá a partir de 200 metros quadrados, proporcionando muito mais conforto e espaço para futuras ampliações. As casas medirão 45,47 metros quadrados de área construída com sala, banheiro e cozinha com azulejo na área molhada, dois dormitórios, laje, pisos cerâmicos em todos os ambientes e área de serviço coberta, totalizando cerca de 146 mil metros quadrados de área construída em todo o empreendimento. As unidades habitacionais foram elaboradas priorizando sua função de proporcionar uma moradia segura, confortável, econômica e durável, além de adotarem os conceitos arquitetônicos de iluminação natural, ventilação cruzada e integração dos ambientes. O empreendimento gerará em torno de 200 empregos diretos e mil indiretos na região, tornando-se um grande potencial de desenvolvimento econômico do município. A Pacaembu Construtora, juntamente com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Barretos, trazem um futuro ainda melhor para a cidade. O Residencial Vida Nova Barreto 5. 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 Obrigado.